A galera vem falar comigo, porra é irado o seu estilo de vida, um estilo de vida mais simples, minimalista, pé descalço E na porra, eu não sei se é pra mim, porque eu gosto de ter as minhas roupas, eu gosto de ter o meu conforto Eu gosto de ter boas coisas e tal, então eu não quero ficar só descalço e ter pouca coisa e tal Eu também Então deixa eu só fazer um adendo a esse pensamento, porque minimalismo não é voto de pobreza, minimalismo não é desconforto, minimalismo não é não ter coisas Minimalismo é você focar no essencial, é você ter apenas aquilo que tem sentido e que gera valor pra sua vida E se uma casa confortável faz sentido e é essencial pra você, tá ótimo, é pra você ter, não tem problema nenhum Se ter um carro super caro, com um monte de funcionalidades legais e tal, é importante pra você, é essencial pra você, tá tudo bem Não tem certo e errado no minimalismo, não tem regrinha que você, pra ser minimalista, precisa fazer isso, tem que fazer isso Não, tem porra nenhuma, chega de cagação de regra aí na internet, que todo mundo falando que você tem que fazer e tal Você pode ser o que for, nem precisa ser minimalista, essencialista, um nome que, você não precisa de nome pra nada Mas o mais importante, a essência do minimalismo é que você vai eliminar todos os luxos desnecessários Tudo aquilo que não é essencial, tudo aquilo que é, que tá sobrando na sua vida Eu tenho certeza que tem várias áreas que você pode identificar isso E não precisa ser só em relação a bens, tá? Os bens, as coisas, é o mais óbvio Porque é muito fácil você ver que tem uma porrada de coisa que você não precisa Mas você pode adotar esse pensamento pra relacionamentos, pra experiências, pra negócios Então, inclusive, tem um livro muito bom que se chama Essencialismo Que é uma visão de princípios muito parecidos do minimalismo pra negócios, pra empresa, pra carreira, pra produtos Então, tudo que traz priorização, senso de importância Isso tudo vai ajudar muito com o pensamento minimalista Então, exemplos Eu, quando comecei a adotar o minimalismo, eu comecei pelo meu armário Que era o mais óbvio, que eu tinha roupa para o caralho Roupas que eu não usava há três anos, há cinco anos Então, eu comecei a doar, doar, doar E eu continuo doando A cada viagem que eu faço, quando volto lá pro meu armarinho Aí que eu tenho hoje um armário Onde eu boto toda a minha vida, tá? Nesse armário e na minha mala Eu sempre volto e dou mais coisas Porque eu vejo que foram coisas que não foram necessárias Eu viajei, passei três meses fora e não senti falta Então, as roupas são muito óbvias Relacionamentos tóxicos Você também, aquela amizade, aquele familiar Familiar não dá pra você demitir, né? Mas você não precisa ficar forçando a barra Tá lá o tempo todo Com essa pessoa que só te suga, ela é negativa Ou a mesma coisa com um amigo que... Um colega, uma amiga que fez muito sentido numa fase da sua vida Onde você tinha interesse em comum E hoje em dia não faz mais Você não precisa forçar a barra É verdade As amizades são cíclicas também, tá tudo bem Então, o minimalismo, ele é um pensamento É uma filosofia de vida Que pode te ajudar em diversas áreas Inclusive, no momento de transição de carreira Onde você pode olhar pras suas finanças Onde você pode até fazer uma grana Vendendo coisas que você não precisa mais Você vai fazer uma rendinha extra aí Pra ajudar a te investir no projeto Você destralhando sua vida Você vai ter muito mais leveza E é isso que o estilo Pés Descalços defende É assim que eu sinto hoje Eu só abraço o que é realmente essencial pra mim E aí o essencial é o que tá diretamente conectado com os meus valores Que são liberdade, amor e paixão Então eu preciso ter liberdade no meu trabalho Liberdade geográfica, liberdade de horários Liberdade de expressão, liberdade financeira Eu tenho que amar o que eu faço Eu tenho que ter paixão Pela minha arte Pelos meus projetos Pelos meus alunos Pelas pessoas ao meu redor Eu tenho que ter crescimento contínuo Então escolher projetos que me permitam estudar E crescer continuamente Exploração Então sempre testar coisas novas A viagem tem um papel muito forte nesse sentido E tem uma série de outros elementos Que eu vou conectando com o minimalismo E vou trazendo e desenhando a minha vida Em função disso Do mais importante Do essencial Beleza? Então espero que tenha feito sentido Se você curte conteúdos como esse Dá uma olhada aí embaixo Clica no botão Me siga nas redes sociais Instagram Youtube Onde eu estou produzindo todo dia Conteúdo pra você E se você gosta de gerar valor Envia esse vídeo aí Pra três pessoas Tem que postar todo dia Esquece Tem que fazer 200 lives Um dia pro outro Esquece Tem que ter um monte de ferramenta Tecnológica Esquece isso tudo Perdeu a linha O que eu quero te mostrar aqui Que essas fórmulas todas Os gurus milhões Só vou te colocar num lugar Te prender na prisão do marketing digital Porque esse é o erro De nove em cada dez pessoas Que estão começando hoje na internet Então se você quiser Fazer diferente Essa palhaçada toda aqui E começar do jeito certo na internet Sem se tornar um escravo do seu negócio Eu quero te mostrar uma forma diferente Ela se chama Nomis Negócios online minimalistas E num aulão gratuito Eu vou te mostrar três segredos Pra você realizar As suas primeiras vendas na internet Em vinte e sete dias Mesmo que você não saiba Por onde começar Ou ainda nem tenha produto Tá? Porque pra você ter uma ideia Hoje Os meus nomis me dão lucro aí De mais de trinta mil reais por mês E é lucro Tá? Não é faturamento Que nem a gurusada Te fala por aí E eles patrocinam O estilo de vida Que eu sempre sonhei E eu vou te mostrar nesse aulão Como que você pode dar O seu primeiro passo concreto Tá? Pra você se tornar um ser Mais livre na internet Você não vai ficar milionário Mas você vai conseguir Dar o seu primeiro passo Beleza? Então pra participar É só clicar no saiba mais aí E a gente se vê na aula Beleza? Seguimos E aí O que a gente não faz Pra ter um anúncio criativo, hein? Olha que M***a do cara M***a do cara Obrigado.